Vai ter que sair daí alguma hora, Ladybug! Principalmente se não quiser que o meu gorila faça uma vitamina de banana com o seu gatinho! Não temos muito tempo. Vou precisar da sua ajuda pra salvar o Cat Noir e a Chloe. Eu? Ajudar você? Zoe Lee, esse é o Miraculous da Abelha, que te dá o poder de imobilizar o oponente. Você vai usá-lo para o bem maior. As suas ordens, minha rainha. Mas a Chloe vai ficar furiosa. Ela que era a Queen Bee. A Chloe nunca vai saber que é você. Diferente dela, você vai manter sua identidade em segredo. E quando a missão terminar, vai devolver o Miraculous pra mim. Eu não consigo, eu não sou tão forte, eu... Olha, eu sei que você consegue. Só precisa dizer uma coisa, minha rainha. Polin, ativar! Polin, ativar! Ah! E aí, macacão? Que tal lutar com alguém do seu tamanho? Ferro lá! Queen Bee? Não, meu nome é Vespéria! Uau! A Ladybug precisa de nós! É um prazer te conhecer, Vespéria! Só me dá um segundinho! Essa Vespéria em relação a Queen Bee é como o queijo formidam beré com o Rockford! Mais doce, mais refinado e bem melhor! Oi, Ladybug! Eu vou te esmagar e te transformar em bananada! Cataclismo!